Tá gravando, hein? Tá gravando! Eu sou profissional, faltam só os equipamentos. Tchau! Fiquem com Deus! Tem um bom capacete aqui com gravador de ensino. Pois é! Tchau! Tchau! Tô em cima da bike pedalando, gente! Curte o vídeo aí pra mim, gente! Gente, curte o vídeo aí pra mim! Essa daqui é a Avenida JK, Juscelino Kubitschek, aqui de Frutal. Tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já curtiu aí o vídeo, gente? Curtiu o vídeo aí. Você está pedalando em frutal à noite. Vamos lá. 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 Eu sou psicotélico esse, mas eu gosto de ser diferente, eu gosto de ser diferente. Eu sou psicotélico. Vamos lá. 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 Eu espero que vocês estejam gostados de passear comigo, gente. A noite de bicicleta não é brincadeira, gente. E essa visão que vocês têm é a que eu tenho. Curtam o vídeo pra mim. Se inscrevam no canal se você não for inscrito ou inscrito. E eu espero que esteja dando pra gravar tudo o que eu estou falando. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. E até o meu próximo vídeo. E até o meu próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.